Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo com minha avó Rosa Mas antes de tudo, não esqueça de deixar seu like, inscrever aqui no canal, ativar o sininho e não perder nenhum nome Então agora eu vou gravar o vídeo, viu? Fala o seu canal Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha pessoal, eu sou a Rosanete Silva do canal Visita o meu canal e deixe seu like e se inscreva, viu? E ativa o sininho E a gente vai fazer vídeo de desenho E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto